O Nintendo Switch tá chegando no seu quinto ano de vida e até agora a gente já tem quatro modelos diferentes do console. E pra ajudar você que tá querendo comprar um Switch ou até mesmo trocar o seu, mas não sabe as diferenças entre eles, esse vídeo vai te explicar tudinho. Então oi! Eu sou o Pablo e vem comigo conhecer esse console que já tem o coração de todos os gamers do Brasil, o Nintendo Switch. E antes de começar eu queria lembrar você que todos os modelos do Switch estão aqui na minha descrição com o meu link da Amazon, que se você comprar comigo você vai tá me ajudando demais, beleza? Mas pra começar, o que é o Nintendo Switch? Bom, o Nintendo Switch é isso daqui. Um console portátil pequeno que você pode levar pra onde você quiser e jogar, seja no carro, no seu quarto ou até mesmo no avião. Você só precisa dele, de um jogo e de um pouco de bateria. mas ao mesmo tempo, ele é isso daqui. Um console de mesa comum que te permite jogar na sua televisão utilizando um controle ou até mais pra jogar com seus amigos, sentado no seu sofá, onde quer que você tenha uma televisão pra conectar a sua dock. Ou seja, o Nintendo Switch é um console híbrido, ele pode ser tanto portátil quanto de mesa. E o Nintendo Switch, com exceção do modelo Lite, que a gente vai falar mais pra frente, tem três peças principais. O tablet, a dock e os jarcons. E esse é o tablet. Ele é basicamente tudo que o Nintendo Switch precisa pra funcionar. Nele você vai colocar os seus jogos, ligar e desligar o console, aumentar e abaixar o volume e muito mais. Na parte da frente do tablet ficam a tela, duas saídas de áudio e um sensor de luz, que não é uma câmera, não se confunda. Na parte de trás a gente tem saídas de calor e um suporte pra poder apoiar o videogame numa mesa. E também uma entrada de cartão micro SD, pra você poder expandir a memória do seu videogame. Na parte de cima, a gente tem o botão Power, pra ligar e desligar o console, os botões de volume, uma entrada P2 pra poder conectar fones de ouvido e, o mais importante, a entrada de cartuchos pra você poder colocar os seus jogos do Nintendo Switch. Sim, o Nintendo Switch funciona com cartuchos que tem uma tecnologia bem parecida com cartões de memória de câmera, sabe? E isso é muito importante porque ele faz os jogos serem mais rápidos no Nintendo Switch e não terem que ficar muito tempo lendo os arquivos e por aí vai. E por fim, na parte de baixo do console, é onde fica uma entrada USB tipo C, que você usa pra conectar na dock ou carregar o console. Já a dock, é onde você vai encaixar o seu Nintendo Switch pra poder jogar numa televisão. E ela funciona basicamente conectando um USB tipo C no seu Switch, na parte de baixo, que é bem fácil de conectar e desconectar, você não vai quebrar isso de qualquer jeito. E na parte de trás da dock, a gente tem as entradas diferentes pra conectar coisas no seu Switch. Essas entradas vão variar dependendo do modelo que você comprar do Nintendo Switch, mas o mais comum tem uma saída HDMI pra você conectar no console e na televisão, um USB tipo A pra você poder conectar acessórios ou controles no Nintendo Switch e uma entrada USB tipo C pra você poder conectar o carregador do Nintendo Switch. Ah, e na lateral dele também tem uma entrada USB tipo A pra você poder conectar periféricos. Lembrando que o Nintendo Switch só funciona na televisão, caso você conecte a dock na tomada, senão ele não vai mandar sinal nenhum pra TV. E por fim, a gente tem os Di-Cons. Eles são os controles de movimento do Nintendo Switch que possam uma entrada proprietária pra se encaixar na tablet, pra fazer ele virar esse console portátil que a gente conhece. Então cada um deles é equipado com sensores de movimento que são muito precisos pra você poder jogar alguns jogos diferentes, como Just Dance, Skyrim no modo de duas mãos e por aí vai. E você pode até mesmo conectar esses Di-Cons na grip proprietária que vem junto com o videogame na caixa pra fazer ele virar um controle bem tradicional, que nem aquele que você tá acostumado a ver nos videogames normais. E se você acha que as funções acabaram por aqui, você tá muito enganado. Os Di-Cons conseguem também virar um controle cada um deles individualmente, assim você pode jogar vários jogos multiplayer sem ter que comprar controles extras. Da caixa você já consegue jogar de dois jogadores e a maioria dos jogos. Eu sei que não é a opção mais confortável, mas ainda assim é a mais barata e a mais legal, porque no fim das contas você não tem que gastar dinheiro com o controle 2. E na minha opinião, os Di-Cons são os controles mais bonitinhos e mais cheios de funções, sabe? Mais inovadores que a Nintendo já produziu, porque eles têm um monte de função mesmo, sabe? Tipo, é absurdo o tanto de coisa que eles conseguem fazer. Ah, e como eu não falei dos straps, eu vou explicar pra vocês o que que eles são. Basicamente, eles são pulseiras pra você conectar no seu Joy-Con, pra eles não saírem voando enquanto você tá jogando um jogo que precisa de muito movimento, como Just Dance ou algum jogo do tipo. Mas bom, agora que você já sabe o que é o Nintendo Switch, eu vou explicar a diferença entre as quatro versões do console pra vocês. Atualmente, existem quatro versões diferentes do console. O Nintendo Switch original, o Nintendo Switch com bateria estendida, que eu vou chamar aqui de Nintendo Switch V2, o Nintendo Switch Lite e o Nintendo Switch OLED, que é o modelo mais atual e o mais completinho que tem. A primeira versão do Nintendo Switch é essa aqui que eu tenho, e ela não se difere muito pra V2, não. As duas versões acompanham de fábrica na caixa, dois Di-Cons, seja nas cores vermelho e azul ou nas cores cinza, uma dock, o tablet, a fonte, os straps e a grip. Mas bom, como eu mencionei, a primeira versão não tem muita diferença entre a segunda. A principal diferença entre as duas versões é que na primeira versão a bateria durava em média cinco horas, enquanto na segunda versão a bateria do console dura até nove horas de jogatina. E pra você conseguir diferenciar os dois modelos é só você observar a caixa deles. A primeira versão tem a caixa majoritariamente branquinha e a segunda versão tem a caixa completamente vermelha. Já o Nintendo Switch Lite é uma versão simplificada do console, que tem menos funções, mas ainda cumpre o papel de ser um console portátil. O Switch Lite não tem a capacidade de conectar o VR com a televisão, você só pode jogar ele no modo tablet de console portátil mesmo. E é por isso que ele não vem acompanhado de uma dock da caixa. E não se engane, mesmo que você tente colocar ele numa dock comum, ele não vai ser capaz de mandar nenhum sinal pra sua TV. Nesse modelo também não é possível remover os controles do Nintendo Switch, então você fica meio preso a só as interações que você pode fazer com o controle conectado. Então acaba que você não pode jogar jogos que precisam dos Joy-Con separados, como o Just Dance ou o Ring Fit Adventure, sabe? Só os jogos mais comunzinhos que tem os controles mais padrões. Mas isso não diminui o quão bom o Nintendo Switch Lite é. Por ele ser bem mais barato, ele é uma opção mais em conta pra aquelas pessoas que querem ter vários Nintendo Switch numa casa, mas só um deles precisa ser o que vai conectar na TV. Ou até mesmo pra você que tá querendo comprar um Nintendo Switch, Switch, mas não tem toda essa grana pra poder comprar o Nintendo Switch original. O Switch Lite tem até um pouco menor em comparação com as 6.2 polegadas da versão original. Ele conta com 5.5 polegadas, o que não é ponto negativo nenhum, já que pela resolução máxima que o videogame consegue reproduzir ser 1080p, ele realmente não vai necessitar de uma tela muito grande pra poder mostrar todos esses pixels. Então você tá de boa se ele estiver reproduzindo até em 720p, beleza? E o que eu acho mais divertido dessa versão é que ela está disponível em várias cores diferentes e eu amo isso. Ele tem um azul turquesa, o cinza, o amarelo, a cor coral e um azul do Gamecube que é tão bonitinho que é meu sonho ter essa versão. E pra finalizar, a gente tem o Nintendo Switch OLED, que é a versão mais atual do Nintendo Switch. Essa versão também é a mais cara e não é pra pouco. Ele tem a tela maior saindo de 6.2 polegadas para 7 polegadas, cobrindo quase toda a tela do Nintendo Switch. E ele também conta com várias melhorias, como o stand melhorado, que é aquele negocinho que você bota para apoiar o console. Agora ele cobre uma parte muito maior da traseira e pode ficar em posições diferentes. Uma entrada LAN na dock pra você poder ter uma conexão mais estável nos seus jogos competitivos, como Smash Bros e Mario Maker. E por fim, a tecnologia da tela desse modelo é a tecnologia OLED, como o nome já diz, né? Que traz cores mais vivas, brancos mais claros, pretos mais escuros e uma diferenciação de cor muito mais viva, sabe? É muito bonito. Mas se você quer mais detalhes sobre essa versão em específico do Nintendo Switch, eu já fiz um vídeo aqui no canal que você pode assistir clicando aqui no izinho, beleza? E lembrando que o meu link da Amazon para cada um desses modelos está aqui na descrição, é um link da Amazon que você comprar lá, você vai estar me ajudando demais. Bom, todos os 4 modelos diferentes do Nintendo Switch rodam os jogos igualmente, não tem diferença nenhuma entre eles, com apenas a ressalva que o Switch Lite não consegue rodar os jogos que precisam dos joycons separados. Todos os modelos conseguem rodar os jogos na resolução Full HD na dock, então 1920x1080 pixels, e no modo tablet os jogos rodam em HD, ou seja, 1280x720. E é mais do que o suficiente para você poder aproveitar os jogos do Nintendo Switch, que são lindos e muito gostosinhos de jogar. E sobre os jogos, você pode comprar eles tanto em mídia física, comprando cartuchinho para colocar no seu Nintendo Switch, ou em mídia digital, comprando direto na loja da eShop da Nintendo, onde você pode escolher vários jogos e, principalmente, você pode criar contas em países diferentes para ter acesso a jogos que estão exclusivos a só uma determinada parte do mundo. Eu recomendo para você ter duas contas pelo menos, uma nos Estados Unidos e uma no Brasil, porque a loja do Brasil tem vários jogos mais baratos, mas existem diversos jogos que não estão disponíveis nela ainda, porque ela é muito nova. E a da Norte América, que é a dos Estados Unidos, você tem acesso a todos os jogos que são lançados todo dia, se tem jogo novo lá. E se você vai comprar o seu Nintendo Switch e já quer saber de jogos baratos para poder jogar nele, clica nessa playlist que eu estou atualizando ela direto com vários jogos diferentes para você comprar em diversas faixas de preço. Lembrando que aqui no canal tem vídeo toda semana, então se você quer ver mais conteúdo como esse é só se inscrever clicando nesse balãozinho aqui que a gente vai se ver aqui várias e várias vezes. E é isso, gente, eu sou o Pablo, esses foram os quatro modelos do Nintendo Switch e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.